rapidinho, porque simplesmente o Fluminense saiu como se não estivesse aqui na enquete. O Fluminense amassou o Flamengo na final do estadual, meteu 5 no River Plate, o Diniz virou matéria no New York Times, é um cara que estava todo mundo encantado até outro dia, mas o que acontece? O Fluminense não entra nessa como time? Falamos que ia brigar, que o time era um desafiante ao Palmeiras, não está mais nessa, Ilan? Se você está perguntando do time do momento, o melhor time do mundo da última semana, o Fluminense está longe de ser esse melhor time do mundo da última semana, ou do Brasil na última semana, ou das últimas semanas. O problema é que o Fluminense não está só oscilando, o Fluminense caiu de produção já de algumas rodadas, de algumas semanas para cá. Essa é a realidade. Não quer dizer que acabou o time do Fluminense, não quer dizer que não vai ganhar nada, não quer dizer que virou água, não é nada disso. Mas é uma situação preocupante, é uma situação em que a torcida está apreensiva com o que aconteceu nos últimos jogos, no plural. E aí eu posso citar, inclusive, jogos em que o Fluminense goleou. Por exemplo, ele goleou o River Plate, uma das maiores façanhas do futebol sul-americano dos últimos anos. O River Plate nunca havia sido goleado por 5x1 numa Libertadores, o Fluminense conseguiu, mas fez um primeiro tempo ruim, por exemplo. Fez um primeiro tempo com dificuldade, onde foi bem marcado pelo River Plate, a exemplo do que estão fazendo outros times contra esse mesmo Fluminense. No caso do jogo contra o River, no segundo tempo o time achou soluções, subiu de produção, mudou um pouco a forma de sair da marcação do River, conseguiu melhorar já no comecinho do segundo tempo, fez 2x1, e aí o jogador expulso do River acabou esfacelando o time argentino, e o Fluminense fez 5x1 com todo o mérito, foi uma grande vitória. Venceu o Cruzeiro, cerca de 10 dias atrás, ou duas semanas atrás, por 2x0 fora de casa. Uma ótima vitória, heroica, muitos méritos, importantíssima, mas também não fez um grande jogo. E terminou muito, muito pressionado, claro, com dois jogadores a menos, é verdade, mas sem fazer tecnicamente um grande jogo. Não jogou bem contra o Cuiabá, o Fluminense foi inferior ao Cuiabá no Maracanã, venceu o jogo por 2x0, sendo inferior ao Cuiabá no Maracanã, é bom que se diga isso. O Fluminense não venceu o Vasco, fez um primeiro tempo ruim, melhorou no segundo tempo, até merecia a vitória no segundo tempo, mas enfim, não está conseguindo, eu estou falando isso tudo para ilustrar que o Fluminense há muito tempo não faz um jogo de 90 minutos com alguma regularidade. E contra o Flamengo também, recentemente, foi mal, muito mal, foi imprensado, foi amassado pelo Flamengo, e saiu com uma vitória por 0x0. Aquele jogo ali não era para o Fluminense ter conseguido o ponto, que conseguiu, venceu, entre aspas, por 0x0. Faz bastante tempo, viu, Tironi, que o time do Diniz não encanta durante uma partida inteira ou quase inteira, podemos dizer assim. Então está oscilando, eu acho que perdeu um pouco daquele ímpeto, perdeu um pouco da qualidade, inclusive também pelas perdas que teve no elenco. O Fluminense hoje tem o Alexander machucado, ele vai ficar pelo menos mais um mês e pouco fora do time. O Fluminense tem o Keno fora, ele não vai voltar nem no Fla-Flu da semana que vem, no jogo da volta da Copa do Brasil. E tem outros esforços, o time está cansado, o time está desgastado, está sentindo a sequência de jogos seguidos, inclusive amanhã no jogo contra o The Strongers fora de casa na Bolívia, deve ir com o time todo reserva, até para preservar o elenco, para preservar esse fôlego, ver se o time descansa um pouco. A delegação viajou hoje no fim da tarde e é muito provável que só haja um titular em campo amanhã contra o The Strongers que vai ser o goleiro Fábio. Se houver mais um ou dois, já será uma surpresa. Ele deve ir com um time de garotos e de reservas exatamente para poupar os jogadores, para ver se o cara, se o pessoal começa a recobrar esse fôlego para o Fluminense voltar a ser o time que estava encantando a todo mundo até umas três ou quatro semanas atrás. E aí E aí e aí Obrigado.